E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Bora de IPCX. E aí, como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho. Vamos embora para mais um vídeo hoje. Vamos falar do IPVA da IPCX. Quanto é que fica o IPVA? E quanto é que eu vou pagar aqui em Pernambuco? Então, o IPVA é o Imposto sobre Veículo de Propriedades Automotoras. Todo carro, caminhão, ônibus, tudo que circula nas estradas do Brasil tem que pagar o IPVA. Porém, o IPVA é um imposto estadual. Então, a alíquota dele vai variar de acordo com cada estado. Então, é interessante, antes de você comprar a sua PCX, você pesquisar no seu estado quanto é que é o custo do IPVA. Você vai ver que muda de acordo para cada estado e muda o valor é relativamente significativo aí. Para você ter ideia, alguns estados, eles dão desconto no IPVA para que as empresas levem sua frota para lá. Você vê, Curitiba. Curitiba é um local que tem muito carro de locadora. Qual é esse motivo? É que o carro, o IPVA lá custa 3,5% do carro, tá? O de São Paulo já custa 4%. Então, num veículo com mais ou menos 20 mil reais no valor da tabela FIP, esse custo aí vai variar. Em Curitiba vai pagar 700 reais de IPVA e em São Paulo vai pagar 802 reais de IPVA. Fora o seguro obrigatório e fora as taxas de licenciamento. E aí você vê, pô, vale a pena ou não a empresa mudar de cidade para ter uma frota? Vale a pena. Dependendo da frota dele, vale a pena. Porém, nas motos é diferente. Normalmente nos estados custa 2% da tabela FIP, mas aqui em Pernambuco é diferente. Aqui em Pernambuco varia com a cilindrada da moto. Se você ter ideia, a cinquentinha mesmo, em alguns estados ela é isenta. Aqui não, ela cobra 1% do valor da tabela FIP. Vamos embora para ver como é que é aqui em Pernambuco, tá? E aí eu que já queria deixar um recado. Se você tem uma PCX, deixa aí no comentário quanto é que você tá pagando de IPVA para que a gente tenha esse mapa do Brasil todo e possa ver e ajudar todo mundo aí que tem essas dúvidas de quanto é que o IPVA vai ter que pagar no seu estado. Pronto. Aqui em Pernambuco funciona da seguinte forma. 1% para veículos de até 50 cilindradas, no caso é cinquentinhas. 2,5% da tabela FIP para veículos de 50 até 300 cilindradas. 3% para veículos de 300 a 600 cilindradas e 3,5% para veículos de 600 cilindradas acima. Beleza? Então aí qual é o grande problema? Se você for comprar uma segunda moto ou adquirir uma moto de cilindrada maior, veja quanto é o custo do IPVA, que de repente aí você pode adequar aí a tua necessidade. De repente fica muito alto, de repente você diz não, não vale a pena ter uma segunda moto que eu vou ter que pagar mais essa taxa toda de imposto. Ou, não, de repente adequa aí no meu orçamento e tá de boa. Vamos lá. Então aí é onde você precisa estar muito atento a isso aí. Além da taxa do IPVA, que é uma taxa variável, como eu já disse, tem a taxa do DPVAT, que essa aí já é uma taxa fixa no Brasil inteiro, certo? No Brasil todo o DPVAT vai ficar em... Fica em R$ 185,50, essa aí é no Brasil toda, tá? O DPVAT teve até uma variação agora, ela teve uma diminuição de 37%. Bom, por quê? Porque na realidade, como desde 2014 para cá diminuiu muito o número de acidente com moto, principalmente o acidente com invalidez, aí como ele é um seguro, ele tá pagando menos essa indenização, ele repassa isso aí pro usuário. Então isso aí foi muito bom, porque ele caiu de 290, acho que é 292, pra 185. Foi uma queda bem significativa aí nos valores do IPVA da moto, do DPVAT da moto. Na realidade, eu não sei como funciona o DPVAT, porque eu nunca utilizei. Mas eu já soube de amigos que precisaram utilizar, ele vai desde o pedestre, que se envolve num acidente de trânsito, até alguém que tá pilotando uma moto ou um carro, e aí já reduziram muito a burocracia pra você tirar esse seguro. Hoje tá muito mais fácil. Eu não vou opinar aqui, porque eu nunca utilizei, mas eu posso depois tentar pesquisar pra ver como é que eu faço um vídeo sobre isso daí. Além da taxa do IPVA, DPVAT, tem as taxas de licenciamento do DETRAN e as taxas extras, como aqui em Pernambuco mesmo, cobra taxa de bombeiro e a taxa de postagem. Essa taxa de postagem é um absurdo, velho. Eles vão me cobrar, pra você ter ideia, R$16,87 pro correio levar uma carta na minha casa. Meu amigo, uma carta por R$16,00, isso não é o valor nem de uma encomenda de SEDEX aqui na cidade. É um absurdo, mas infelizmente, né, estamos no Brasil, a taxa do corpo de bobeiros foi em R$26,00 e a taxa de licenciamento do DETRAN R$93,27,00. Mas eu vou agora fazer aqui como é que vai aceitar o somatório geral, tá? Então, esse IPVA aqui em Pernambuco ficou, vamos lá somar agora todas essas taxas. R$216,00 à vista, tá? Que você pode parcelar ele em R$3,00 de R$77,00. O desconto, bicho, é de 7%, também é outro desconto absurdo. Vou pagar parcelado. Então, a primeira parcela vai ficar R$77,00 do IPVA, R$185,00 do DPVAT e R$137,00 daquelas taxas, totalizando R$400,25,00. Isso aí vai ter que ser pago no dia 24 de fevereiro. Nessa primeira parcela, esses R$400,00. Depois fica 24 de março, R$77,00. E depois, no dia 24 de abril, mais R$77,00. Aí, paga todo o imposto da PCX. Em São Paulo, pra você ter ideia, manda logo um salve aí pro amigo Anderson e pro amigo Paik, de Natal, que auxiliaram aí nesse vídeo. Em São Paulo, a taxa do IPVA custa R$188,00. E a taxa em Natal, R$177,00. Veja a diferença dos R$216,00 aqui de Pernambuco. Provavelmente, lá tá em cima dos 2% da tabela FIP. Por isso que a variação é um pouquinho menor, o valor dessa taxa. E R$216,00, quando eu tô pagando, ela à vista. Se eu for pagá-la nas três parcelas, como eu vou pagar, vai pra R$230,00. Como esse desconto, pelo amor de Deus, R$15,00 de desconto, é melhor pagar no parcelado. Pronto, na realidade ficou isso. R$555,00 e R$73,00. O total que eu vou pagar de IPVA aqui. As três parcelas, mais as taxas extras e mais o DPV. Pronto, galera. Foi esse vídeo aí. Esse vídeo é um videozinho mais explicando esse tipo de coisa, porque quando você vai comprar uma moto, você tem que saber dessas taxas que você vai precisar pagar. Porque muita gente esquece. Aí o pessoal coloca só a parcela e esquece que você tem que ter manutenção da moto, você vai ter que ter seguro da moto, você vai ter que ter IPVA da moto. Então, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui pra alertar você que vai adquirir a sua moto, quanto é que você vai pagar. Eu vou fazer um vídeo depois explicando qual é o custo de você ter uma PCX. Desde você somar da manutenção, mais os impostos, mais o seguro, mais o valor de combustível médio. Vou fazer esse vídeo aí. Eu acho que vai ficar um vídeo bem legalzinho. Então, ficou mais esse vídeo aí pro canal. E eu gostaria somente de pedir mais uma coisinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, velho. O canal tá crescendo muito, tá ficando show de bola. Tô adorando estar fazendo vídeo aqui. E conto com a sua participação. Se você também não é inscrito lá no Instagram, se inscreve. Arroba, bora de PCX. Eu posto foto quase todo dia na minha rotina com a PCX. Beleza? E se você tem mais alguma dúvida sobre a PCX ou sobre alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, Deixa aí no comentário. Eu respondo todos os comentários. Adoro essa internação com vocês. E vamos embora. E claro, bora de PCX. Tchau!